Música Olá, para ajudar a modernizar e aprimorar o sistema penitenciário brasileiro foi criado em 94 o Fundo Penitenciário Nacional. Desde então já foram financiados cerca de 1.480 convênios e contratos de repasse que vão desde a reintegração social do apenado até a construção de presídios. Ano passado o fundo contava com quase 300 milhões de reais. Sobre o assunto eu converso agora com o Júlio César Barreto, diretor executivo do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça. Doutor Júlio, muito obrigada pela presença. Vamos falar um pouquinho desses recursos, quanto foi utilizado desses recursos? Pois é, no ano passado tivemos uma arrecadação aproximadamente em torno de 300 milhões de reais. sendo que desses recursos, tratam-se de recursos financeiros, arrecadados por diversas fontes de receita. O que acontece é que somente parte desses recursos nós tivemos autorização quanto à execução orçamentária. Para ser mais preciso, tivemos autorização para execução de 187 milhões na publicação da lei orçamentária anual, no início do exercício do ano passado. Dentro desses 187 milhões, sofremos aí um novo contingenciamento, reduzindo esses recursos para aproximadamente 100, 105 milhões de reais, dos quais finalmente conseguimos uma execução de 90 milhões. Em ações diversas, todas elas voltadas ao programa 0661, que é o programa de aprimoramento da execução penal. A maior parte desses 90 milhões foram para que tipo de ações? Olha, podemos fazer uma primeira divisão com relação à execução orçamentária dos 90 milhões. Parte desses recursos, eu diria, praticamente a metade deles foram executados com despesas, com operações diretas, com execuções diretas. E aí relacionadas a custeio do próprio departamento, do fundo, e também do sistema penitenciário federal. A outra metade, ela foi transferida aos estados, por meio de transferência voluntária, descentralização de recursos orçamentários. E esses recursos foram aplicados nas ações correspondentes, por exemplo, aparelhamento e reaparelhamento dos estabelecimentos penais estaduais, construção, apoio à construção de estabelecimentos também penais estaduais, que é a principal ação. E outras, como a reintegração social do preso internado e egresso, capacitação dos servidores penitenciários, apoio e fomento à aplicação de penas e medidas alternativas, enfim. Várias ações? São todas 17 ações, na verdade. E de onde vêm esses recursos, doutor Júlio? São várias as fontes, mas a principal delas, que merece um destaque, seriam os concursos prognósticos, no caso, as loterias federais. E podemos afirmar que, do total desse montante arrecadado, 70% corresponde às loterias federais, que corresponde ainda a 3% do que eles arrecadam. Ou seja, de todo o montante arrecadado nas loterias, 3%, com previsão legal, é repassado ao Fundo Penitenciário Nacional. Isso todo ano, as loterias passam de ano? Normalmente, um crescimento bem interessante. Para esse ano, por exemplo, temos uma estimativa de arrecadação em torno de, enquanto ano passado, 300 milhões, para esse ano, em torno de 340 ou um pouco mais. E o grande responsável por essa progressão, com certeza, é a principal fonte, que são as loterias. Ano passado foram 300 milhões, e sendo que foi, boa parte, contingenciado. Por que esse contingenciamento em si? É, a natureza do fundo, a sua base está contida nas transferências voluntárias. Então, a transferência voluntária em si, ela é passível, ela está dentro da cota contingenciável do governo federal, diferente das transferências constitucionais e legais. Então, o fundo é passível de contingenciamento. E isso é uma realidade que vem acontecendo ano a ano, por diversos fatores, mas, principalmente, a manutenção do superávit primário do governo. Isso, hoje, a título de informação, nós temos, com relação a recursos financeiros, aproximadamente 900 milhões de reais, ainda passíveis de serem disponibilizados. São 900 milhões de reais em recursos financeiros, que podem, desde que haja autorização de crédito, repassados para o fundo, no caso, para a execução orçamentária do fundo. Qual a importância do dinheiro desse fundo para os presídios, para melhorar os presídios brasileiros? É, disso é uma importância, esse apoio. Como prevê a própria Lei Complementar nº 79, de 1994, que criou o Fundo Penitenciário Nacional, a sua principal razão seria financiar e apoiar as unidades, os entes federativos, quanto à execução das políticas relacionadas ao sistema penitenciário nacional. Tentar diminuir as mazelas que hoje existem, por todo o país. E aí, essas ações ocorrem em diversos setores, em diversas áreas. Com relação à intenção de redução da superpopulação carcerária, nós temos a disponibilização de grande parte dos recursos visando a construção, ampliação do número de vagas disponíveis. É um trabalho que não depende só do governo federal, mas dos estados. Os estados podem obter recursos desse fundo? Os estados, eles podem e devem receber. Só que é bom lembrar, sim, que essa parcela de colaboração do governo federal, ela não é, ela não seria a única. Na verdade, o estado é o grande responsável por realizar as ações para suprir as suas necessidades com relação ao sistema de cada ente. O governo federal entra no sentido de apoiar, como o próprio verbo contido na lei complementar, de financiar e apoiar os estados nessas ações. E os estados, uma vez interessados, necessitando de ter esse apoio, eles encaminham ao Departamento Penitenciário Nacional seus projetos, diversos projetos visando a obtenção desses recursos a serem aplicados, uma vez descentralizados, a serem aplicados nos estados. E eles podem enviar projetos para pedir recursos, tanto para construir presídio, quanto para trabalhar com penas alternativas? Ações de reintegração social, penas alternativas, com relação aos servidores também, eles não foram esquecidos, aos servidores penitenciários, ações de capacitação e qualificação do servidor penitenciário, dentre várias outras ações relacionadas ao tema penitenciário. E qual o critério utilizado para distribuir esses recursos do fundo? Existe um critério? Existem vários, vários critérios que são adotados. Mas, assim, para simplificarmos quais seriam esse método, essa metodologia, ela se fundamenta basicamente na questão da superpopulação carcerária desse estado, na população carcerária desse estado, dentre outros fatores. E aí, nada mais justo que aquele estado que detém a sua população maior, receba uma cota maior também de recursos, desde que sejam apresentados projetos adequados a esse recebimento de recursos. O senhor falou que para esse ano o fundo tem mais dinheiro. Qual a expectativa para esse ano? Realmente contingenciar menos? Como é que é para esse ano? Pois é, apesar de estar nessa progressão anual com relação à arrecadação dos recursos do fundo, para esses exercícios também tivemos, sofremos a parcela de contingenciamento. E para esse ano, nós temos agora em torno de 125 milhões a serem descentralizados. E a nossa expectativa, a nossa estimativa é que até o final do exercício, esse valor possa ser ampliado, inclusive por meio de solicitações de créditos adicionais, e utilizando, inclusive, esses recursos financeiros que ainda estão aplicados, e são passíveis de liberação como orçamento. Então, a gente tem hoje, temos hoje 125 milhões, já dentro de um planejamento definido desde o início do exercício, né? E pretendemos ampliar ainda mais essa disponibilização de recursos. Boa parte dos recursos são para os quatro presídios federais que existem? É, parte desses recursos. A maior parcela, com relação à execução direta, quase que a totalidade realmente são para os presídios federais. Mas dentro das transferências voluntárias, que são as transferências aos estados, a modalidade de aplicação referente à transferência aos estados, a maior fatia realmente são para as obras, né? Construção, ampliação de estabelecimentos penais. Mas também damos apoio. O sistema penitenciário federal está contido na responsabilidade do Departamento Penitenciário Nacional, né? Então, naturalmente, somos responsáveis também por custear suas despesas, que são contratos diversos, manutenção, limpeza, alimentação dos presos que lá estão carcerados. E, então, Júlio, como é que o cidadão pode ter acesso a mais informações sobre esse fundo penitenciário? Pois é, bem lembrado. Recentemente, né, há poucos dias nós publicamos no formato digital um levantamento completo, muito bem detalhado, com todas as informações de forma bem didática, para todo e qualquer cidadão que tem interesse em ter acesso às informações sobre o Fundo Penitenciário Nacional, desde a sua criação, desde 1994, ele poderá acessar o site do Departamento Penitenciário Nacional, né? e ter acesso a essa publicação, que seria o FUNPEM Números, que é uma versão compilada de todas as informações, todos os dados, né, com relação à arrecadação, execução orçamentária e financeira, a parte conceitual, qual o diferencial entre o orçamento e os recursos financeiros, enfim, todo detalhamento possível para esclarecer toda e qualquer dúvida do cidadão. Tá ótimo, muito obrigada pela entrevista, doutor Júlio. Mais informações sobre o Fundo Penitenciário Nacional, você pode obter na página do Ministério da Justiça, que aparece aí na sua tela. Eu conversei agora com Júlio César Barreto, diretor executivo do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, sobre a aplicação de recursos do Fundo Penitenciário Nacional. E se você quiser rever esta e outras entrevistas, possa acessar www.youtube.com.br TV NBR. Obrigada pela companhia e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. E ative o cinema. E ative o cinema.